A Paraty foi recuperada na rua São Francisco no bairro sudoeste. O veículo foi localizado, abandonado, não muito distante do local de onde tinha sido levado, de frente da residência do proprietário. A suspeita é que o carro tenha sido utilizado para o furto em uma panificadora no bairro na noite passada. Por volta às 3h da madrugada os caras vieram, levaram a Paraty e roubaram tudo o sonde. E agora fomos verificar que eles usaram para fazer um furto em uma panificadora, que está cheio de papel, de doce, e os policiais estavam falando que agora foram assaltados para o panificador ali em cima. Ali perto? É, ali para o lado do Garia Azul, para aqueles lados ali. E daí deixaram a Paraty que ainda saiu de baixo aqui. Mas tem câmera, tem tudo aí, eu acho que isso aí é fácil de resolver, né? Porque uma outra vez já tacaram fogo num carro aqui na frente de casa, e as câmeras ali também ninguém descobriu, ninguém falou nada para nós.